Vou esquecer o nome dessa madeira 20 vezes ainda. O Tauari? É. O que eu botei no top ali, o Tauari, é uma madeira fácil de achar, né? Mas quem começou a usar essa madeira no Brasil aqui? Algumas pessoas, alguns colegas de profissão já relataram o Tauari para braços, já fiz braços de Tauari, funcionou super bem. Tem uma guitarra até que foi para a Romênia com braços de Tauari. E o cliente fala, pô, o Renan fala assim, cara, a guitarra está maravilhosa até hoje, a guitarra é um braço espetacular, gostoso, estável. A árvore é Tauari? Tauari. Pô, nunca vi isso aí, já vi também num percebido. Tem onde ter essa árvore? Eu não sei exatamente a localização geográfica dela, não. Mas eu acredito que você possa estar completamente enganado, que seja uma... Procurei, Mitty, percurei. Uma árvore ali da parte de cerrado ali, eu imagino que seja isso, né? É. Mas eu não tenho certeza, não. É porque aí, Gê? Achou aí? Achou? O que a gente tem falando, Jacarandá é o famoso Jacarandá, né, irmão? Que todo mundo sabe o que é. Mas Tauari tem outra madeira lá que o Matheus falou aqui, qual que é o nome mesmo? Aquela outra madeira que ele está usando nacional aqui. Putz. Qual que é, gente? Ele falou umas madeiras diferentes. Uma madeira aí. Pô, tinha outra pessoa usando também. É. Eu vou dar uma olhada aqui, vou achar, peraí. Eu também nunca tinha ouvido falar, meu irmão. Madeira novas aí, cara. Interessante. Tauari é encontrado no Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Ah, por isso que a gente não tem visto aqui na esquina aqui, né? E a gente pode encontrá-la também no Suriname, na Guiana, Guiana Francesa. Olha, tem uma flor. Errei, errei, gente, desculpa. Mas é o Tauari brasileiro é diferente, o clima aqui é diferente. A Tauari brasileira tem o rigado brasileiro. Mas é essa pegada aí, madeira com a coloração clarinha. Ela varia desse amarelo, às vezes tem um pouco mais acinzentado, mas ela fica nessa... Mas o jacarandá, o pessoal não planta lá fora, não? Não sei, não tenho essa informação, mas talvez sim. Eu sei que muito jacarandá daqui vai exportar delegalmente, isso aí eu tenho certeza. Ah, é? Que já vi relatos, pessoal lá de dentro que fala disso. E você não é tarado pra ficar vendo, você acha uns jacarandás aí em obra antiga, essas coisas ou não? Um óbvio antigo? Isso, com certeza. É, porque, pô... Cara, lá em Copacabana tem muito desmanche de prédio antigo que usava rodapé de jacarandá, portal de jacarandá, os portais dessa grossura. E os caras simplesmente jogam na caçamba de lixo, como se não fosse nada. Entendeu? Aí eu não vou olhar pra aquela madeira ali e falar... Você já achou alguma na rua? Já. Já pegou? Lúia, jacarandá, mogno, cedro, já achei também. É... Sim, largado. Não pedaços grandes, mas assim, como eu te falei, portais e... Mas dava pra usar alguma coisa? Escala, principalmente escala, dá pra aproveitar. Braço dá pra fazer, mas eu acho que não é muito jogo fazer braço de jacarandá. É, mas você sabe a procedência também ali, por causa disso? É, por causa de estrutura mesmo, né? Gastar o jacarandá pra fazer um braço. Achei a madeira. Araucária. Araucária. Ou conhecido como Pinheiro do Paraná. Araucária o que é? A madeira que o Canale usa nas guetas. Não, não é araucária não, tenho certeza que é. Pera, tem. Araucária é conhecida, pô. Araucária, ele usa também a grápia ou garapeira. Qual é a garapia? Sinamomo, cabreúva, imbuia. Imbuia. Cedro gaúcho. Imbuia, acho que é o nome que... Imbuia. Mas eu acho que a madeira que ele falou, a primeira, é a araucária. Pela foto aqui do veio da madeira, é bem parecido. E aqui ele já destaca que é a queridinha da Canale Guitars. Entendi, a araucária. Ele faz confecção de corpo, braço. Pô, mas você vê que maneiro o movimento que tá acontecendo. Usando madeira brasileira, peça brasileira, mão brasileira na construção, né? Com o tempo, cada vez mais você tem uma identidade nacional, pô. Sim. Aí você cria um instrumento realmente, um caminho único, assim, né, cara? Pô, a guitarra brasileira começa a ter uma cara nova, né? Sim, sim. É, e eu acho interessante, né? Se as pessoas, se os luxueiros partirem pra esse lado do desenvolvimento autoral, mais ainda. Porque, na minha concepção, né? Eu respeito todo mundo que constrói o extrato tele, eu mesmo faço de vez em quando um extrato e uma tele. Isso aí, pra mim, não é problema. Mas quando o cara tira da cabeça uma ideia que ele tem e transforma aquilo num instrumento, né? Que um desenho é diferente, soluções diferentes. Aí você começa a criar uma identidade pra uma tribo que, aqui dentro, nem o pessoal não acredita muito que aquela galera ali faz aquele trabalho. Lá fora, por exemplo, o pessoal olha muito mais aqui pra gente e vê, cara, lá tem uma coisa com uma qualidade absurda que, às vezes, não tem aqui. Esse meu cliente na Romene fala isso, tem um cliente na... Você mandou mais de uma pra ele, já? Pra ele, foram duas. Ele fala, cara, a qualidade que você faz, que vocês fazem, né, dos outros profissionais que tem aí também com qualidade. Que tem aí e não tem aqui na Europa. Pra ter aqui, você tem que pegar um cara muito fora da curva também. E além do preço também, né, cara? É, e lá fora, por exemplo, um instrumento de ponta de linha de luthier é 7, 10 mil dólares. É, botar aí 40 pau. E o cara tá disposto a pagar isso porque ele sabe que um trabalho de luthier é um trabalho mais caro do que uma guitarra feita em série, né? A gente fala muito sobre esse problema que tem aqui no Brasil. A gente entende por que que existe isso, óbvio. O cara fala assim, ah, cara, uma Gibson ou uma Fender é uma guitarra que eu vendo em qualquer momento, que vai valorizar ao longo do tempo. Enquanto uma guitarra de luthier que ele vai comprar, o pessoal fala que vai casar com a guitarra, né? É, tem esse lado que eu não tiro a razão de quem fala isso porque, no fim das contas, acaba acontecendo um pouco disso de verdade. Mas isso aí, o que eu acho que isso pode, de que forma eu acho que isso pode virar? Justamente com essa credibilidade que o mercado nacional vem ganhando. Então, o cara que é, por exemplo, uma guitarra de um luthier brasileiro super conhecido, já não tem tanto problema de revenda quanto uma guitarra de um cara que, às vezes, não é tão conhecido. Mas eu acho que vai chegar num momento que esse tipo de trabalho vai ser reconhecido da mesma maneira que as guitarras importadas são revendidas, né? Total. E, realmente, quando você vai no luthier pedir um instrumento customizado, você está pensando muito mais no que você quer para você, no que você vai fazer com essa guitarra daqui a 10 anos, não sei. Sim. Aí tem um tipo de perfil de cliente, né, cara? Não é para... É para um público pequeno que sabe o que quer isso, né, cara? Quem não vai lá e vai te falar assim, pô, eu queria fazer uma guitarra aí, quanto que é? 12 mil, o que é isso mesmo? Mas ali é 2 mil reais a outra? Não é para essa galera. Ah, acontece isso direto. Mas eu acho que acontece direto. O cara acha que, de repente, vai ser mais barato. Exatamente. Tem gente que tem a impressão de falar, pô, mas a tua guitarra é 12 mil e tanto e... Mas, assim, eu não estou competindo com a guitarra de mercado. O trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de customização. Sim. Não é um trabalho estándar de padrão. Então, são coisas diferentes. E eu acho que essa é a diferença que precisa ser trabalhada para que, na cabeça da galera, o pessoal fale, legal, o luthier é para isso. Mas eu acho que isso aí também cai num ponto, acho que foi até o Canale que comentou isso, quando ele veio aqui, que é o seguinte, lá fora o pessoal entende que o próximo passo que você vai dar num instrumento de qualidade não é você comprar, por exemplo, uma Fender Custom Shop, uma Gibson VOS, é você fazer um instrumento com o luthier. Sim. E aqui no Brasil a gente tem... É o contrário, né? Tipo, a galera vai valorizar mais uma American Standard do que fazer um instrumento contigo, com o Canale ou qualquer outro profissional. Só que o instrumento de vocês é aquele passo além do que o instrumento feito ali, padronizado, vai conseguir te entregar. Sim. Eu acredito nisso. Mais uma vez, não que o instrumento de fábrica não vai conseguir te entregar uma performance, não vai? Não, com certeza vai. Mas o lance é aquelas detalhes de construção mesmo que você vai falar eu quero o braço assim, eu quero o traste tal, eu quero o captador tal, eu quero a ponte tal, eu quero a aula da cor X com a madeira tal. Isso tudo na equação são coisas que você não consegue no instrumento padrão de fábrica, né? Sim. Ele já vem pronta. Você escolhe às vezes a cor, aí se quiser muda ali o captador, faz uma brincadeira, mas o instrumento vem mais ou menos do jeito que ele é. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil exclusiva para guitarristas tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.